Bom dia, mais um ano de Assembleia Municipal Jovem, este ano num contexto ainda mais importante, no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril e integrado também para nós nessas comemorações, mais uma vez, a voz dos alunos, dar voz aos alunos que fazem parte desta comunidade educativa, mas também como munícipes, de verificar e participar naquilo que é a vida de todos nós, aquilo que podemos melhorar no Conselho e que diz respeito a todos, jovens, crianças, adultos, idosos. Será mais uma proposta que venceu as propostas apresentadas aqui na Escola Básica de Máfra e que irá a sufrágio, digamos assim, no dia 10 de Maio, que ganhe a melhor proposta para o nosso Conselho. Olá, professor Carlos Bernard da Escola Básica de Máfra e porque este é o último ano em que vou participar, permitam-me que, primeiro, apresente as minhas saudações à Assembleia Municipal por esta iniciativa e, segundo, quero fazer votos para que os nossos jovens e todos nós possamos continuar com iniciativas deste tipo a desenvolver os dias do MFA no ano de 25 de Abril de 1974. Vamos contribuir para desenvolver e democratizar. Olá, sou o Pedro Freire, tenho 15 anos, somos a turma nonoé da Escola Básica de Máfra. Vamos apresentar o projeto de sonho que consiste em aumentar a prática do desporto adaptado para pessoas com um tipo de limitações. Olá, eu sou a Catarina Duarte e tenho 15 anos. Olá, sou o Gabriel Costa e tenho 15 anos. Olá, sou o Henrique Ribeiro e tenho 15 anos. Olá, sou o André Araújo e tenho 14 anos. Olá, sou o Dinis Capelas e tenho 14 anos. Olá, sou o Felipe Mendes e tenho 15 anos.